E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, Bruno. Fala que eu tô ouvindo. Fala. Pode falar, escreve aqui. Como é que você tá? Comenta. Comenta como é que você tá que eu quero saber. Eu quero saber qual que é o seu estado emocional nesse momento. Eu tenho interesse em saber, tá bom? Galera, seguinte. Hoje eu prometi que eu ia fazer esse vídeo pra vocês. Um vídeo de como ser levado a sério em qualquer profissão, eu diria. Nós, quando mais crianças, não temos conhecimento suficiente, nem reputação suficiente pra ser levado a sério. E como é que a gente começa essa jornada aí? Principalmente hoje a galerinha que tá sendo mais profissional liberal, fazendo aí a sua própria empresa, fazendo o seu próprio nome nesse mundão. Como é que você começa? Como é que você vai aí adotar algumas, digamos, alguns costumes que podem te ajudar? Pequenas coisas, tá? Pequenas coisíolas que funcionaram muito pra mim. Eu acho que vão funcionar pra vocês também. Primeiro, eu acho que o mais básico que existe, pode parecer ridículo, mas é muita verdade, é como você vai cumprimentar uma pessoa, certo? É uma coisa assim que se alguém me cumprimenta com a mão mole... Cara, tipo... E aí, beleza? Você vem na empolgação? Fala, mano, essa pessoa não tem caráter. Essa pessoa não vale nada. Brincadeira, não é assim, mas... Tipo, cara, a pessoa já cai no meu conceito lá embaixo. Um aperto de mão firme é essencial pra você ser levado a sério. Então chega, vai com confiança, ó. Aperta a mão, olha no olho quando você tá conversando com a pessoa. Eu vou mostrar como é alguém conversando sem olhar no olho, tá? Ah, então, galera, hoje eu... Eu queria fazer um vídeo pra você. Galera, não dá, né? Você tem que, ó... Você tem que tá... Tudo bem, você pode ser tímido, não tem problema nenhum. Eu tenho pessoas chinas, pessoas... Não é? Mas... Olha sempre no olho. Procura ter uma voz impostada, certo? Pode ser carioca, pode ser paulista. Pode ser de qualquer... Por que eu falei isso? Eu não sei. Mas procura manter uma voz um pouco mais alta. Procura manter o contato ocular, né? Encosta o seu olho nele. Se for uma pessoa mais velha do que você, ou numa posição acima da sua, que provavelmente vai ser se você tá, né, nesse estágio aí começando, fala senhor, sabe? Não custa. Você mostra respeito. Por mais que a pessoa fale, não, não precisa me chamar do senhor, você já pelo menos mostrou um pouco de respeito pra pessoa, que já é um ponto positivo, né? Você é respeitoso. Tudo bem, conversa senhor, bom dia. Aperta a mão, conversa senhora. Então, esse é um desafio, né? Em repente de trabalho, quando você vai comentar uma mulher, estende a mão. Se ela se aproximar, aí você pode comentar com um beijo. Mas se não, vai na mão. É um beijo na bochecha, tá, galera? Eu não beijo de língua, não é? Não, não é assim, gente. Não é assim que as tuas funcionam. Cumprimenta as pessoas, como eu falei, que já vai ser meio caminho andado. E sempre tome iniciativa também. Quando você conhece a pessoa, e você não sabe se é uma situação propícia pra cumprimentar ou não, estende a mão, cara. Você não vai morder a pessoa, a pessoa não vai te morder também. E aí já quebra aquele clima de, pô, será que eu cumprimento ou não? Isso já ajuda muito. Dependendo da situação, né? Dependendo da pessoa. Tipo, você vai num bar suave e tal. Tá bom, mas você vai, tipo, numa sala de reunião ou alguma coisa. Procura vestir roupas um pouco mais formais. Pode parecer ridículo isso, mas tem gente que vai de shorts em reunião. Tudo bem ser de shorts. Por mim, seria ok, entendeu? Mas, às vezes, a pessoa não gosta, sabe? É melhor você pecar pelo excesso. Obviamente, não vai de black tie, né? Gravata borboleta no negócio. Mas vai com uma calça, uma camisa e tal. Porque, assim, você mostra respeito pelo lugar, principalmente. Eu lembro que uma entrevista de estágio para o escritório é de direito ainda. Faz tempo isso. Uma das coisas que o meu entrevistador, que era o dono do escritório, falou depois que o dia tinha sido aprovado, era justamente... Uma das coisas que eu achei mais legal foi quando você perguntou qual que era exatamente o tipo de roupa e qual que era o, né, o dress code aí do lugar. Ou seja, você mostra que você se importa com o lugar. Eu acho que o mais importante é você ter essa noção do que vestir, né? Evita coisas muito estampadas, muito espalhafatosas. Opte pelo discreto, o cinza aí. Camisa preta é um negócio meio estranho. Parece que você está trabalhando. Parece que é um uniforme de algum, sei lá, restaurante ou necrotério, de repente. Procura uma camisa... Não também, né, rosa, choque, assim. Eu gosto de camisa rosa, mas tem seus momentos. Camisa branca, azul marinho, sabe? Uma coisa show, assim. Vai na fé, cara. Vai na fé que você consegue, tá? Terceira coisa extremamente importante que eu quero falar aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Cartão de visitas. Isso aqui já abriu tantas portas pra mim, gente, porque quando eu encontrava alguém assim, pô, o que o cara falou? O que você faz? Ah, eu faço um canal no YouTube, né? Tem milhares e milhares de pessoas que fazem um canal no YouTube. Então como é que você vai mostrar pra pessoa que você leva isso a sério? Você tenha um cartão de visita. Esse aqui é um cartão de visita modéstia à parte, eu acho muito bonito. Foi a Gabi que fez. Ela faz cartão de visita maravilhosos. Pra quem quiser fazer um cartão de visita, falar com ela, porque ela faz um trabalho lindo, né? Todo mundo que pega esse cartão fala, nossa, que bonito seu cartão. Porque é uma coisa que mostra um pouco do que você é e acima de tudo mostra que você tá levando o negócio a sério. Pode parecer besta, você pode conseguir fazer um cartão de visita quando você quiser, mas quando você tem um em mão, você realmente mostra que você tá levando aquilo a sério e a pessoa entende que você realmente se dedica àquilo um profissional de verdade, né? E não um cara que tá lá brincando de fazer YouTube e, enfim, não leva nada a sério. E, obviamente, pra acompanhar o cartão de visitas, oxe, Maria... Um site, né, gente? Um site pra mostrar o trabalho que vocês têm. Por mais básico e elementar que tem o site, coloca o seu site no seu cartão, coloca o seu e-mail, o seu telefone. E quando você tem um site, de novo, é uma espécie de cartão de visitas online, você mostra lá. Eu tenho o meu site, se vocês quiserem pegar como referência, tá na descrição. Foi a Gabi que fez, de novo. Quando eu mostro que eu tenho um site, eu mostro que eu tenho um cartão de visitas, de novo, a pessoa fala, nossa, esse cara tá levando isso aqui a sério. Então, por mais que, quando eu tinha, sei lá, 500 inscritos, eu chegava pra um representante de alguma marca e tal, ele já me olhava de uma maneira diferente, porque ele via que eu tava investido na coisa. Tô extremamente feliz, agora, com a minha fase profissional, já emendendo um pouco do vídeo aí. Eu queria compartilhar isso com vocês. Diversas oportunidades profissionais, agências me procurando pra produzir comerciais com uma pegada digital. E eu tô achando o meu nicho, mesmo, no mercado, que é uma coisa que eu tava muito em dúvida sobre qual que era o meu lugar nesse mercado. É por aí mesmo, produzir comerciais pra digital, porque, querendo ou não, o que vocês provam, na verdade, é que eu tenho um conteúdo legal, que eu sei produzir um conteúdo bacana pra internet. E por mais que alguém tenha anos de faculdade de cinema, isso não se aprende na faculdade, se aprende com 5 anos, 350 e 9 vídeos, sei lá quantos vídeos eu tô já aqui, e todos vocês me motivando diariamente. Então, eu agradeço muito, 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 porque hoje eu tô colhendo os frutos que eu plantei há 5 anos atrás. Eu recomendo que todos vocês, cara, vai, investe no que você acha que é o que você tem que fazer. Mostra o que vai acontecer se você errar e começar de novo, sabe? Tô abrindo minha própria empresa, vai chamar Apile Mídia. Estou muito empolgado pra isso, começar a produzir conteúdo. Eu vou entrar pra uma network que eu admiro muito, é a única que eu admiro demais. Amanhã, nossa, amanhã vai ser um episódio muito louco, porque o Mystery Guitar Man vai vir aqui, e a gente vai fazer, provavelmente, aquilo que eu fiz com o Tavião, da gente, enfim, conhecer uma pessoa o máximo possível com 5 perguntas ou menos, né, que é o que eu vou fazer no meu documentário aí mais pra frente. Depois a gente vai numa festa no YouTube, né, que vai ser irada também. Eu vou levar vocês comigo, obviamente, porque as coisas, sinceramente, as coisas não tem tanta graça sem vocês. É verdade, compartilhar a minha vida com vocês tem sido um privilégio enorme, tô até me emocionando. gente, tô até, tô até vindo das lágrimas. Ai, Jesus, Jandir, traz o lenço pra mim. Lencinho. Obrigado, Jandir. Isso aqui é uma camiseta, tá? Só pra você aprender. Pô, gente, tá tudo acontecendo e tá tudo muito bom. Eu tô feliz, galera, eu tô feliz. Se eu tô com vocês, se eu tô produzindo, eu tô feliz, e eu tenho vocês a agradecer por estarem aí sentados, sentados, assistindo o meu vídeo. Obrigado de coração, galera, vocês significam muito pra mim mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, essas pequenas dicas aí de como ser levado a sério. Nem precisa de dar voador a um like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Eu sou o André Pilli, tudo muito bom, o canal é muito legal. Tchau.